Olá, eu sou o Di Belias, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo pelo Cal Uniara de Araraquara. Eu sou fundador e coordenador do projeto Arte na Praça e Mob Urb, localizados aqui na cidade de Matão. Bom, hoje eu vou falar um pouco de como desenvolver essas ideias e levar a público. Devemos seguir quatro passos. O primeiro passo é onde fazer. Então, local. Onde fazer. Esse local é muito importante, porque nessa área a gente vai saber se a gente vai ter crianças, idosos, adultos, que tipo de local é esse. Para você levar a sua ideia, é sempre importante pensar nesses quatro passos. Então, sabendo o local que a gente quer e depois entendendo o nosso público, entendendo o nosso público, fica mais fácil da gente entender como que a gente pode mostrar para as pessoas a nossa ideia. Como a minha ideia no Arte na Praça foi levar uma infraestrutura, eu precisei de dois tipos de materiais. Latão de 200 litros, que vai facilitar para as pessoas visualizarem ele e é algo que precisa de pouca manutenção. E como eu chamo a atenção dos jovens, dos idosos, das famílias, como pode ser feito? Estudando o nosso público, eu precisei saber que seria algo mais genérico. Então, trabalhando com a arte, eu consegui chamar a atenção do público. Trabalhando com a fauna e flora e espécies humanas, eu consegui ter essa conexão com o público que estava presente nessa praça. Então, o meu local foi uma praça aqui da cidade. Então, eu comecei a entender essa praça, entendi o local, entendi meu público. Terceiro passo, e também muito importante, quem pode nos ajudar? Município, empresas, isso é muito importante. E o mais legal é a gente unir esses dois, o público e o privado. Com essa ajuda, a gente consegue ter mais flexibilidade para trazer ideias diferentes, e não só depender de um único setor. Então, quem pode nos ajudar? O público e o privado. Então, a gente levando o local ao público e sabendo quem pode nos ajudar, a gente chega no quarto ponto, que é como podemos fazer para ser realizada essa ideia. Como podemos fazer? Bom, sabendo o meu local que era a praça, e sabendo o problema daquele local, eu percebi que a gente precisava de algo grande e algo que chamasse a atenção. Por isso que foi escolhido o latão. Então, o latão é grande, foi muito fácil de fazer uma arte nele, e facilitou, chamou muito mais a atenção das pessoas. No próximo projeto, que é o Mob Urb, foi trabalhado o mesmo material, o latão. Só que, qual a diferença desse latão? É que ele tem diversas alturas. Que o intuito, no começo, entendendo o meu público, que eu queria atingir diversos, desde criança, adultos, idosos, as alturas foram diferentes, para as pessoas conseguirem estar utilizando. Então, criança pode sentar, pode subir, pular. Então, a gente cria essa diversidade, entendendo o nosso local. No Mob Urb, o local escolhido foi o lago, o parque ecológico. Então, lá a gente tem todo o lago. Então, o projeto foi pensado a gente ter uma visão. O local foi pensando para as pessoas olharem o lago, foi para descansar, foi para se divertir, que chama a atenção. Então, utilizando esses quatro passos, foi desenvolvido o Arte na Praça e o Mob Urb. Projetos que hoje estão completando quase três anos de execução e cada vez mais ganhando força. Então, se você tem uma ideia, não tenha medo. Vamos desenvolver bem elas, pense nesses quatro passos. Não é nada para ontem. São processos que demandam alguns meses, mas é muito importante que você consiga levar sua ideia e seu propósito. Esses projetos tiveram todo o apoio do município e de empresas, e principalmente da Leal de Irblanc, que pôde auxiliar a gente para levar essa execução, ainda por cima ajudando nossos artistas no nosso município. Eu sou o Edibelias e obrigado por estar aqui.